Pega a metralhadora Oi galera, tudo bom? Giovanni aqui pra mais um vídeo Hoje o vídeo é sobre reação Hoje eu tô aqui com o Cláudio e esse café Nessa xícara que finge que é um café Você pode perceber que até hoje a xícara tá falsa Hoje a gente vai reagir Reação, reação Tava eu, né, deitado ali, deitado Deitado naquela cama E tive um sonho, eu tive um sonho muito revelador Pra minha pessoa Eu sonhei com life Ai meu Deus do céu, quero facilitar a minha vida Então eu resolvi aprender a fazer lifehack Pra quem não sabe o que é lifehack Significa hackear a vida E sim, tô achando que a vida é GTA E que pode ser hackeada Tô todo bagunçado porque eu estava morrendo de sono E eu resolvi o que? Hackear a minha vida Então vamos hackear a vida Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like, o seu comentário E vamos pro vídeo, vamos hackear a vida Que eu quero hackear a vida Ai meu Deus do céu Ai como que eu tô hacker hoje Todo é hackerzinho Vamos lá então Eu separei duas páginas de lifehack Eu tô aqui na lifehacks duvidosos Ela é bem específica, sabe? O lifehack aqui, ela é duvidosa ainda Ó, beleza Elas tão comendo bolo Tão comendo, tô comendo bolinho Ai meu Deus Não tem como pegar meu bolo Não tenho faca na minha faca Vou... Parabéns, Tamara Parabéns, fia Muito burra Ela... Bicha burra, gente A mulher me usa, me usa as taças Vai beber o Guaranacomo, fia Vai beber o Guaranacomo Como vai beber o vinho agora? Beber vinho com bolo Ah, bobona Tá, lubrificou Pera, o que que ela vai... Ela vai fazer forminha? Forminha de sabão? Pegue uma cola de silicone E corte em quatro pedaços Mulher Agora temos pernas Cole na borda da saboneteira Agora o sabão está sentado Com a borda da saboneteira E não vai escapar Vamos... Ó, mulher Olha que negócio feio Todo pôde, pôde, pôde A cara disso Ah, não Tu procura que a forma de sabão Forma não, é Descanso de sabão Esse aqui, quatro dolls, gente Quatro dolls tão bonito Tão bonito E você vai fazer esse negócio feio Nossa, eu esperava mais, gente Ai, olha Tô cansada do meu tamanco Salto 15 Ai, ó Sujou Sujou o tamanco dela Sujou o tamanco dela Sujou mais, né, sua burra Aí ela vai passar Lego Essa... Ah, gente Não, não, não Dá até dor, baby Dá até dor Eu choro vendo isso Eu choro Vou mostrar pra vocês Porque eu choro Vou mostrar pra vocês Aí você vai falar Nossa, eu vou chorar por Lego Fia, pisa numa Lego Pra você ver a dor Que você vai sentir Você vai sentir dor Tipo de parto Você vai sentir uma Lego Mas olha o precinho da Lego Gente, qual que é Lego? Olha o precinho de milhões da Lego Isso aqui é o precinho de milhões A mulher tá fazendo um salto de Lego Que nojo humano É a descrição que o cara botou Não, pera Tá Ah, quer dizer Ah Ah Saiu o negócio Gente, que negócio horrível Sabe o negócio de menino Sabe aquela barbarização do ouvido Cera Ela tá mastigando o chicletinho Mastigou o chicletinho Tirou o chicletinho Passou no iPod dela No iPod Pra tirar o negócio da cera Pariu, né Sai fora, nojentinha Além desse Tem outra página Que é o Lifehacks Inúteis Crete Ave Crafts in D Morango Seco Aí eu pego Jareli Rupi Aí eu preciso de resina Não, já não tá muito fácil Já não tá aqui na minha vida Resina Aí Luz UV Onde que eu vou achar luz UV? Ah É bonito Mas gente É tão difícil Chegar a esse ponto Que a gente desiste No meio do caminho Entendeu? O meio virou um pato, gente O meio virou um pato Não, pera Até eu sei fazer um Lifehack Então Ó meu Deus Não consigo beber Esse líquido Porque não tenho máscara Ó Ele não entra Vou ensinar um Lifehack Pra vocês Pra isso Você vai precisar de Um pano Tá vendo? Um mouse E você vai precisar Perder também Um perfume Da Xtreme O que você vai fazer Com esse perfume? Fecha um olho Espirra perfume Joga Puxa a máscara Pra cima Joga perfume E vai batendo Com a flanela Na sua cara Até desgrudar O que você faz Com o mouse? Nada Pronto Prático E simples Não tem Opção melhor Aí a gente tem Esse aqui agora Ela cortou o pipinix Dó dele Tá com dinheiro Dentro do pipi Gente Ah Fechou o pipinix Agora No jeito novo De trocar drogas Você troca fruta? Que pariu Tem tanta gente Mais simples Enrola no saquinho Ai gente Tô incentivando Tô incentivando Para com isso Não gente Isso aqui Realmente é inútil Porque tipo assim Existe um negócio Chamada sacola Existe um negócio Chamado Saquinho Gente Se o policial Abre esse negócio Ele vai Ai Tá trocando Pina banana Vai fazer a fase De fruta Não vai Pra desonar de fruta não Vai Tá trocando droga Então tipo Então os policial Tá vendo life hacks E já sabe Nossa Tem que visualhar Porque vai Tá trocando droga Tá Vai pintar O braço da Barbie Que tá no É Barbie Ai gente Isso é Barbie Xerèque Que linda Cola Fio Vanish Não sei que bosta Essa não Acho que é cola branca Tá alto Né Porra Que porra É Que porra É É o que Alface É pra imitar Alface Gente Eu não tô entendendo Não tô entendendo Não Gente Não hackeou Minha vida Tem esse aqui Também Gente Ó Não consigo decidir Vamos misturar Então Misturou rápido Né Costureira Ela Como é isso Tá feio Tá podre 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 Tá parecendo Que tá com Não tá podre Não tá parecendo Aquelas roupas de botijão De gás Aquelas lá Que a mãe Que a mãe Que a mãe faz Ai Tem um presente Pra você A roupa de botijão De gás Não tô falando Que ela é gorda Tô falando Que a roupa Tá feia Tá estranho Tá estranho Refaz Não estura Usa uma hoje Amanhã você usa outra Tem macho Todo dia A mulher Pegou um Fish toy E fez um Fish toy De gummy Que é Balinha Isso aqui Gente Ai eu me pergunto Vocês vão dizer Se eu estou colocando Açúcar No celular de vocês Vocês não ficam incomodados Vocês não ficam nem um pouquinho Incomodados De colocar açúcar No celular de vocês Gente eu morro De incomodação Olha Foi o life hack Que eu vi hoje Acabou o life hack Gente Eu não Gente Não hackeou minha vida Não hackeou minha vida Nem um pouco Estou zero hackeado Eu estou zero Hackeado Gente Inúteis Mas parabéns Pra quem criou Pra quem Porque tipo É tanto life hack Alguns são úteis Eu não vou mentir pra vocês Mas é tanto life hack É tanto life hack Que eu não tenho mais ideia Pra fazer life hack Aí me vem com umas ideias Bosta Igual essa da barbara Que que eu vou fazer 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 com isso Então tipo São São tantos life hacks Que já não tem mais life hack Pra supor Os life hacks Entendeu E essa é a ensinação É igual aquele testado Muito bonito Que eu vi Na internet Não se bota Life hack Onde já tem Life hack Entendeu Não adianta Hackear mais a vida Ó Parece que você Hackear mais a vida Onde ela já tá Hackeada Entendeu Esse é o ensinamento Que vocês levam hoje Pra casa Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Desculpa a enrolação Pra fazer vídeo Tá uma confusão E eu espero que vocês gostem Já assistiu os outros vídeos Do canal Nessa nova vibe Do canal E até a próxima Não se inscreve no canal Deixar o seu like E comentar Fui Tchau